E meus mano, vocês gostaram das rimas mais pesadas da internet? Foi nós que trouxe aqui no Rimas Elaboradas, tem vídeo todo dia, todo dia, todo dia. Nós vamos estar parando para mandar aquele salve. Vamos ver aqui o salve pra quem que vai hoje. Bom, se você não sabe como funciona o salve, eu vou dizer como é que é. Primeiro de tudo, o salve vem pro Cleiver André. Tem uma tropa de apelão que o salve eu já vou dar. A Suelen Santos e o César, pode ir pá. É o César Kaique, não é o César da rima. A Duda Vicky sempre domina. Cola aqui com nós então que essa é a pegada. Tamo junto e misturado no Rimas Elaborada. É nóis, quebrada. Falou. E tem um MC que é contra a própria luta. Tem MC que é tipo uma dorinha. Que fez o verão sozinho e cola na batalha atrás de uma folhinha. E tem um MC que é malboção. Que é do patético quanto o discurso do Polos com o Pago Marçal. O Polo não te useu. A diferença, parceiro, é que hoje você morre e não vai ter rebaix. Rap é igual o Kamey, só que isso não é. Se você morrer, não tem segunda chance. Não tem segunda chance, mas hoje tem segunda fase. Porque eu mato um MC ruim na primeira. É ele que ficou no quase. Entendeu? Qualquer parada, meu mano. Porque agora você fica puto. Ele falou que ele é bombapete. Porque ele é o MC Bavio Curto. Cala sua boca, meu Pavio Curto. Você sabe, então se acostuma. Eu vou matar, vou matar, vou matar. Você fala doido e não faz porra nenhuma. Rio, você tá ligado, parceiro. Rio, rima e seus sacaços. Interesse o ZDC. Esse muito fala, esse muito faz. Esse muito fala, esse muito faz. Só que esse daqui merece se fuder. Você não faz porra nenhuma. Essa rima em 2010 era clichê. Aí é foda, parceiro. Por isso que pra mim você é o arrombado. Quando eu não rima clichê, esse bombapete tá 100% desatualizado. Olha, essa rima em 2010 já era clichê. E eu tomando o Danoel em 2024 e não vai ser ganhado de você. Olha que fita, sabe o rima na moral. Esse monto da norte já tá bem fraco. Vem lá mais um pouco, deixou de ser original. Você não é o caramelo, antes fez e antes fosse. Perdeu o puto brigadeiro, vai achando que tá doce. Legal, eu tô preparado. Assim como você, quero deixar o meu legado. Então já venha, com o ferro engatilhado. Mas tamo no faroeste, então vai ser junto trocado. Poupou, poupou, saquei primeiro. Você já tentou, parceiro, eu não sou pistoleiro comum. Eu tô ligado que você também tá preparado. Mas é bumbum, nesse momento você sabe que morre com bala do vacção. Bumbum, que é que você vai bater na porta do inferno? Olha o cão, bumbum. Esse daqui é pra quase você deitar. Tem medo, não sei ficar preparado. Mas tem medo do que você preparar. Quando o bagulho é no solo sagrado. Agora aqui se situa. O Edelão é o demônio da tamanha. Hoje você perde pro anjo da rua. Anjo da rua, meu parceiro. Aí ficou bem treta. Esse anjo da rua poder ser encarnado. Eu tenho que tocar uma sete trombeta. E aqui não adianta. Porque agora eu gosto de ser o teu trabalho. Nem precisei tocar sete trombeta. Ganhei a batalha com quatro pa espalho. Por isso que nessa batalha agora eu não avacalho. Você toca a sétima trombeta. Por isso agora meu mano é o detalhe. Você toca a sétima trombeta. Só que apanha pra tuas punchline. Mano, eu acho que essas tuas punchline pra mim não serve. O que eu quero fazer nesse mundo as bíblias e escrituras não se escrevem. Caralho, se essa sétima hora ficava legal, acha que serve? É por isso que eles conseguem entender quem que fala e quem que faz rap. Quem que faz rap, quem rime, quem entende. Se eu tô rimando, te amascando, então te observe. Sabe por que você perde? A luz é eclipse. Bíblia chama o Gênesis. Tá aqui seu apocalipse. Mano, vai. Tá maneiro. Eu sei que você é um cara engraçado que tá na embrotola do Rio de Janeiro. Eu lembro quando você colou na batalha. Então deixa eu te falar. Vou te pôr que você é brado. Eterna sombra do PK. Alô. Que tá vendo um amigo. Quando bate de frente você sabe que você sempre é bonito. Mas tu sabe. Represento no microfone. Hoje a sombra do PK vai amassar a sombra do Johnny. O que vai amassar a sombra do PK? Como que eu vou perguntar o tamanho do teu pé? Essa re minha louca. Dessa p*** dois centímetros dura. Vamos ver se ele cabia na minha b***. Estão salgando. Inclusive que ele engolir ficou faltando. Aaaaaah, na moral, o céu, tá querendo prender janta? Ele não pode caber na tua boca, porque a tua c... Já vai bater dentro da tua garganta, pô! Obrigado, eu vou te ouvir o que você quer aqui no microfone. Eu posso só falar que eu sou pederasta, que eu chupar c... de homem? Eu vou te descer, vou te dar uma surpresa, a batalha agora, a surra vai ser bem de leve. Seria muito passada, mas agora ele tá ensaiando a minha bunda, amiga, eu só piroquinha e nem serve. Aê! Aaaaaah, na moral, mandou tua rima, qual a sensação de ver teu ídolo usando com teu c... O que você falou, guri barreto, ele acha que ele já ganhou. Tudo vai, tudo é fase, já disse mano brau, cês ficaram na fase, nós vai chegando a final. Oi! Tudo vai, tudo é fase, na casa, tudo nessa vida passa, até uva passa. Mas agora eu resolvo a vida e não depois, sua rima é mais chata que uva passa no arroi. Uva passa no arroi, uva passa no arroi, uva passa no arroi, uva passa no arroi. Uva passa no arroi, sempre tá na ceia. Não importa se tem ou não, eu quero ir na mesa cheia. O que que pode? Pode até ter a ajuda, pode até ter uva passa, só não pode ter o ajuda. Sabe quem que tinha uma mesa cheia? Nessa rima feia, Cristo nasce a santa ceia. Por isso que eu tenho sagacidade, quero uma mesa vazia. Só com pessoas de verdade. Com pessoas de verdade, não importa se eles não gritar, minha rima tem mais qualidade. É isso mesmo, eu não descobro. Cristo foi traído por um beijo e pra você só beijinho no ombro. Então beija seu ombro, meu mano. Porque agora eu tô olhando pro horizonte. A vitória do basque nessa noite é igual recalque. Beijinho no ombro, sua vitória passa longe. E a vitória passa longe, ela tá perto. Mas eu sei que de mim ela se esconde. Porque hoje eu tenho glória. Se comparar com Jesus, eu sou Dimas. Primeiro vida louca da história. Bom, 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 bom. Palma de barulho, perseguindo. Oh, netate. Meu talento na metade, porque mesmo sendo pouco, ainda tem muita verdade. Ou seja, eu rimo por amor, não por dinheiro. Porque minha metade compensa o seu inteiro. Compensa na metade, mas isso é sobre rima, não é sobre porcentagem. Porque você se perde na localização. Triângulo das mergulhas, triângulo campeão. Mas tudo bem, isso é perde na contradição. Porque esse triângulo não tem a maldição. Por isso tá perdido aqui no coração. Você é da maldição, só que eu sou da benção. Eu não sou inteiro e você é ruim. E eu tô te ganhando só com metade de mim. Ele falou do coro é o inimigo do ritmo. Hoje você vai tomar o coro que é legítimo. É legítimo, mas eu não sou pacífico. Por isso agora, mano, esse é o algoritmo. Triângulo da bermuda é esse palco. Porque se desaparece, ninguém sabe explicar o motivo. Eu não tô desaparecido. Contra o trio do aparecido. Infelizmente, esses caras não é real. Mesmo no triângulo da bermuda, eu nunca perco meu sinal. Ele falou que vai me ganhar só com a metade. Olha o que você falou pra toda essa cidade. Eu não te ganho com a metade. Porque eu sou verdadeiro. Comigo não tem metade. Eu deposito por inteiro. Te deposita por inteiro. Só que eu sou Vasco. Vasco a todo momento. Papo Veguete. Te salvando do rebaixamento. É o Vasco. É o time da Globo. Salva do rebaixamento. Vai lá e cai de novo. Por isso que você é péssimo como artista. Seu time é drão fraco. Que é freguente flamenguista. Mas eu não sabia. E pra tá igual piada. Meu time é o Vasco. Nós é time da virada. A gente se rebaixa. Mas ainda tá na disputa. Time mais brasileiro. É o que não desiste nunca. Quer ser mais brasileiro que corintiano? Que nunca desistimos. Sempre estamos lutando. Em 2012. O Vasco tomou um pau. E em cima da sua cabeça. Nós ganhou um monte. O Corintiano vai mais sempre estar apanhando. O verrou uma vez e você tava criticando. Ou seja, você critica o cara que te salva. Não é corintiano. Seu nome é Guiracazaca. Eu não sou Guiracazaca. Eu posso criticar. Mas quando precisa a torcida tá pra apoiar. Seja pra apoiar ou pra criticar. Se não ganhar, olê, olê, olá. O pau vai quebrar. Esse alto intitula. Não me alto intitula. Esse sistema aqui oculto. Ué, na Red Bull você não me viu. No aniversário da aldeia cê tava. Mas afundando o meu trio. Afundando o seu trio. E essa situação aí quem viu. Vai sinceramente sem viagem. Vai pro médico. É ponto na cabeça. Não é trio. É uma triagem. Na verdade não é triagem. Você tá de sacanagem. Não tem muita bala. Mas você não tem vaca. Já tem porque cê sabe que cê é o próximo. De médico legista. Assinei. O atestado de óbito. Atestado de óbito. Black rimando. Aqui atestado é ótimo. É o bagageiro e você se acha treta. Mas tem mais um laranja perto da caixa preta. Na caixa preta você já tá decorado. Ele falou pra mim que ele é o atestado. Porque literalmente o Black é MC útil. Ele dá atestado. Faz quatro dias que ele não rima os dias útil. Não, nesse momento. Cada vez que eu utilizo meu talento. Meu rap é útil porque ele é o monumento. E você não vai pro trampo ainda da atestado de comparecimento. Eu vou pro trampo junto porque eu sou o meu patrão. Da FMS se eu rimava no vagão. Falou de inútil, ele tá no cinismo. Volta pro seu canal que você é o Lucas Inutilismo. Não, Lucas Inutilismo. Além de ser um branco, não tem liricismo. Então sinceramente você é Loki. Cê que é um canal de mídia, não é merda. Cê é um canal de hip hop. Aí, meu irmão, você falou que eu sou branco. Esse argumento aqui no palco, ele não vai pegar no tronco. Respeita o seu passado, respeita o seu museu. Eu sei que cê é Black, mas não é Black igual a eu. Como assim? Na moral, você vai perder pra mim. Eu não sou Black igual você, cê vai levar o nocaute. Falou Big Mike, perdeu pro Black, Black Panther e o Blackout. Eu não perdi pro Black Panther. Eu fui campeão da sete anos justamente com o Manu Anders. E acho que o mesmo que vai acontecer. Mesmo gaga gaguejando, eu vou ganhar de você. Na moral, aqui eu sou cruel. Black tá rilando e já te manda pro céu. E gaga gaguejando, cê não cumpre seu papel. Cê não veio da Bahia, é a gaga de Ilhéu. Eu sou a gaga de Ilhéu, pra essa rima fraca. Eu vou tirar o meu chapéu, mas infelizmente encontrou um guerreiro homem escuro. Volta pra Bahia, lá é o seu porto seguro. É o meu porto seguro. Sinceramente, ele é um morto prematuro. É meu porto seguro e sua mente nós aperta. O vazio que te conforta, veja a porta bem aberta. Eu não quero ser o melhor do flow, eu tenho pensamento. Quando eu rir, eu dou show, o beat é meu instrumento. Eu não sei se eu sou goleiro ou se eu sou atacante. O beat, ele é meu carro, minha função é meu volante. Legal, mas cê não tem habilitação. Por isso mesmo, não dirige a palavra pra mim se não tem direção. Vai ser... Mas segue tranquilo, eu já entendi. Cê citou vários monstros, ninguém quer ser o melhor. Eu só quero é destruir. Entendi, cê quer destruir. E eu reconstruir e trazer as lembranças de quem já não tá mais aqui. Eu não tenho carta, por isso a rima é levada. Dirige, não tem carta, minha vida é arriscada. Cê não quer mais, mano. Por isso mesmo, você não corre atrás. Sua vida é arriscada, mas cê não pode se arriscar. Arriscar demais, porque sem maldade, parceiro. Essa é o ouvido, o MV, viu? E é o enredo. Quem tem o pavio curto, apaga mais cedo. Parceiro, eu vou me arriscar. Me tornei MC, minha vida é improvisar. Pois quem arrisca nessa vida aqui prevalece. Eu posso morrer, mas você vai lembrar do meu esquece. Não vou lembrar nem esquecer, mano. Por quê? Quero viver uma vida longa perto do C. Mas por enquanto, mano. Cê sabe bem como nós vai seguir. Sua rima, foi isso que cê tentou falar. Que eu não esqueci. Não esqueceu. Que bom que ficou lembrado na sua memória. E eu espero construir pelo menos um degrau que ajude na sua trajetória. Porque quando eu faço rima, não é pra desconstruir. É pra fazer você lembrar, olhar, sorar e sorrir. Eu só paro pra olhar e refletir. Já não consigo mais chorar. E eles vão falar se eu vou forçar quando eu vou sorrir. Seu flow de inforçável e suas ideias ruins. Só ganhou de mim no áudio passado citando Prado, Jota e Guri. Que bom que eu sou o seu cara. Vai dar por cima. Viou alguém citando e ainda elogiando. Eu não sei se isso já aconteceu, parceiro. Mas pra mim você é um tário. Eu não quero ganhar o nacional. Eu quero elogiar meu adversário. Então continue elogiando, mano. Que pra mim isso não vai servir. Cê quer salvar vidas, eu também vou salvar. Mas eu só faço essa por mim. Eu quero sim ganhar o nacional, mano. Eu quero sim ganhar de você. Bato em você, no Guri, no Jota e no melhor de SP. Parabéns, magrão. Espero que do nacional você seja campeão. Mas você não vai fazer a função do Jota, nem a minha função. Sabe por que eu faço rima? E pra mim, seu otário. Então você nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional. Nenhum magrão elogiando o seu adversário. Não mesmo, porque Jesus tinha 12 apóstolos. Cada um, mano, fez a sua e um ainda deu desgosto. Mas aí, nos outros 11 com certeza eu aposto. E cada um vai ter a sua e ganhar o nacional. Pode deixar que esse é meu posto. Boa! A mão em seu fatality. Como se fosse o grafite. Isso daqui é um brutality. Porque eu arranquei sua vida. No bumbet eu sou sagaz sim, se você duvida. Toma! Tá ligado? Te mato agora. Você perde, sabe? Que comemora. Por que eu faço assim? Eu tenho intolerância a sua rima ruim. Pega a melodia do motor do molecote. A gente mata o tranquilo que eu vim lá da zona norte Sem maldade, sua rima é puro suporte Sem rimonas antigas, eu te faço ser meu fiote Isso é uma mapeia Bateia pode gritar Que eu vou seguir tranquilão Esse cara tá na mão O tempo passa e as coisas modificam O tempo evolui e as coisas petrificam Tem que ter o que você tá lento Sua era já passou, então assiste meu momento Aê parceira, nó é que chega desse jeito Esperando a oportunidade de pôr os pé no peito Entendeu? Você não vai aguentar Aê meu parceiro, sua liberdade eu já vou tirar Aê meu mano, sem empatia Já falei pra você que eu sou cria Falou que eu sou fiote, mas vou ter que questionar Você só vai deixar de ser o meu fiote Quando parar de me mamar Entendeu? Toda serenidade Quando eu tô rimando com a místula A atividade é desse jeito Acabo com o seu sonho Te mato na rima e naquilo que eu componho Porque eu tive sucesso, esse é meu progresso Se você tá aqui, agradeça aos meus versos A minha sabedoria de sobreviver na periferia Na sinceridade, mano, eu tava todo dia Quando você não tava lá nessa parada Sem esperança pra essa nova molecada Falou que eu não corro o seu circuito Você é uma piada, essa harmonia Eu não corro, tô na linha de chegada Tira o seu autoestima Eu é desse jeito Mas que uma cena elabora Cássio eu boto no pulso Pelo que eu vejo, já deu sua hora Sinceramente, mano Pode ver que você não faz as prosas Você não ofendeu a mana Batalha da Ana Então que chorem as rosas É, não chorem as rosas É por isso que eu tô no caminho Você não vai ganhar sua rosa Se você não valorizar o espinho É por isso que eu vou te bater Sabe por que eu só cria O relógio sou eu Eu te acertei na pontaria Só que errou o ponteiro Sinceramente, meu mano Você só as rimas que você tá me apontando Sinceramente, você sabe que eu fiz um plano E eu não fiz o pacto Tanto que eu dou valor pros espinhos Que eu tenho uma floresta de cactos Você não vai ganhar sua rosa Mas que eu vou te matar É por isso que eu faço minha rima Por isso eu vou me provisar Medalhas não são dadas pra quem merece Porque eu só cria Que a coroa de espinho Tá na cabeça do Messias E o mestre triblando Você sabe muito bem Que agora eu já tô te matando Eu mando a rima E você não responde É por isso que você não queima na hora Onde você se esconde Minha referência é Jesus Pois é meu mestre Você acha que é o mestre? Não, não é cabra da peste Vou te explicar Você não incendeia Meu mestre é quem não joga bola E sem quem multiplica na minha ceia Eu falei mestre e não mestre Mestre é as suas palavras Cante errado igual fim Dura rupestre Presta atenção meu mano Que eu causo seu fim Se ele fosse sua referência Você não seria um MC Tão falso assim Eu não sou falso assim E se você gostou desse vídeo Meu brother Minha brother Você pode dar o like aqui Se inscrever Pra ajudar a gente Na meta de um milhão de inscritos Isso vai fazer muita diferença E essas minas aí Quebraram tudo Ajuda você a nós Quebrar tudo também Com conteúdo diário Se você ainda não conhece O meu trabalho Coloca aqui embaixo Que tem um monte de link Pra você acompanhar Vou ficar feliz demais Se você puder E é isso Aquela filosofia aí Pra quem gosta de dar Aquela filosofada É a seguinte Em batalha de marido-mulher Não se mete a colher Satisfação É nós que tá quebrada Vamos que vamos